É do Santos Cosme São Damião, Coroa Preta é minha nação É do Santos Cosme São Damião, eu vou coroar, eu vou coroar Cruzo o patrão a coroa do mar, Coroa Preta é minha nação É do Santos Cosme São Damião, Coroa Preta é minha nação É do Santos Cosme São Damião, eu vou coroar, eu vou coroar Cruzo o patrão a coroa do mar, Coroa Preta é minha nação É do Santos Corpo e São Damião, eu vou coroar, eu vou coroar Com o patrão a coroa do mar, eu vou coroar, eu vou coroar Com o patrão a coroa do mar, eu vou coroar, o patrão a coroa do mar, eu vou coroar Com o patrão a coroa do mar, eu vou coroar Com o patrão a coroa do mar, eu vou coroar